E a prova de que o desarmamento de civis é um engodo, são os números da violência que só cresceram desde o estatuto em 2003. O país se tornou uma zona de guerra, onde só um lado está armado, o da pandidagem. As pessoas de bem não têm mais o direito de se defender. Com o estatuto do desarmamento, nos tornamos ao mesmo tempo vítimas da lei e reféns da violência, porque as campanhas desarmaram o cidadão, mas não os criminosos. E como o Estado é incapaz de proteger a sociedade, estamos nas mãos de bandidos e malfeitores que se impõem pelo poder de fogo. E o governo ainda nos diz para não reagir. É o que os criminosos querem, um povo inerte, indefeso e totalmente rendido. Quanto mais vulnerável é o cidadão, mais violento é o criminoso. O estatuto tirou de nós o direito natural da legítima defesa e nos entregou como ovelhas para o sacrifício. Em qualquer local do Brasil, o que mais aflige ao cidadão de bem é a questão da insegurança. Para começarmos a buscar soluções para essa questão, devemos primeiramente revogar o estatuto do desarmamento. Todos a dor de bem, que assim o desejar, poderá ter o direito de ter uma arma de fogo dentro da sua residência. Bem como flexibilizarmos a questão do porte de arma de fogo. E para os homens, operadores da segurança, os policiais de maneira geral, eles têm que ter uma retaguarda jurídica. E ter também um presidente da república que lhes diga que soldado meu que vai à guerra não senta no banco dos réus. Parabéns, Raquel Scherazade. E ter também um presidente da segurança.